Com vendas de Natal abaixo do esperado, o comércio gaúcho deve terminar o ano com resultado negativo. Depois do Papai Noel, a sexta-feira foi dia de troca de presentes que não serviram. Consumo de álcool e direção. Detran revela que jovens lideram o ranking de motoristas embriagados detidos nas rodovias gaúchas. Na última reportagem da série sobre agricultura familiar no Alto Camacuã, vamos conhecer o potencial turístico da região. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O comércio gaúcho deve terminar 2014 com um balanço negativo. Conforme a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, as vendas de Natal foram suficientes para alavancar o resultado do setor. O setor varejista apostava no tradicional consumismo de final de ano para alavancar as suas vendas, que já andavam em passo lento nos meses anteriores. Mas muita gente dispensou os presentes de Natal mais caros, como eletrodomésticos e imóveis, e preferiu usar o décimo terceiro de outra forma. O que a senhora deu de presente de Natal? Foram presentinhos ou bens duráveis? Não, foram presentes normais. Nada assim de eletrodomésticos? Não, não. Só para minha irmã que eu dei um tablet. Eu tive que consertar meu carro, que levei uma batida e foi tudo aí. Aproveitou o décimo terceiro dessa forma? Sim. Tu deste presente de Natal? Dei, dei, dei para minhas filhas e para minha esposa. Para ela um conjunto, um vestido, boneca para as crianças, para as gurias, e um conjunto de prato. Presentinho. Controle de gastos, situação econômica do país, me parece que não está muito boa e a gente está mais cauteloso. O comércio gaúcho deve fechar 2014 com o pior desempenho em vendas nos últimos cinco anos. Descontada a inflação, o recuo deve ser de 1,2% em relação ao período anterior, conforme estimativa da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo. A alta dos juros e a desconfiança dos consumidores em relação ao futuro econômico do país estão entre os motivos da queda nas vendas. O que nós percebemos foi questões como a queda do crédito, que foi reduzido. Nós tivemos um crédito bem maior nos anos anteriores. Nós tivemos uma queda de confiança do brasileiro, porque o ano foi muito complicado. Nós tivemos um aumento também do endividamento dos consumidores. E uma outra questão que é muito importante e tem tido uma participação cada vez maior, que é a questão dos impostos que têm que ser pagos ou são motivados a serem pagos em dezembro. Se na véspera de Natal o movimento no comércio aumenta pela procura dos presentes, um dia depois começa a temporada das trocas. Hoje foi assim na capital e, segundo a CDL, a expectativa é de que mantenha o mesmo número de anos anteriores. 26 de dezembro podia constar no calendário como o dia oficial da troca dos presentes do Papai Noel. Para muita gente, é dia de voltar às lojas. Roupas e calçados são os artigos mais trocados. E os motivos, na maioria das vezes, têm a ver com a cor e o tamanho. Foi o caso da Ana Cristine. Eu fiz umas trocas aqui de tamanho só. O mesmo produto para o meu marido e para mim. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas, 5 a 10% do total das compras de Natal feitas esse ano em Porto Alegre devem ser trocadas nos próximos dias. Apesar de muito comum, a prática não é uma obrigação do comerciante. O código do consumidor não menciona trocas quando são trocas de cor e tamanho ou que o cliente não gostou do modelo. Ele menciona trocas por defeito. Mas as lojas, por hábito e para manter os clientes, trocam as cores e tamanhos dentro, é claro, de um período razoável em que as coleções daqueles modelos estejam ainda na loja. Para evitar transtornos na hora da troca, alguns cuidados são fundamentais. Se for feita uma troca, a loja quer receber esse produto em condições de venda. Então, a gente sugere sempre que as pessoas não arranquem as etiquetas que não usem o produto, que tragam na embalagem e de preferência com a nota fiscal, para as lojas poderem saber que aquele produto foi comprado naquela loja e é um período de pouco tempo, menos que 30 dias. É, a troca faz parte. Mas bom mesmo é quando o Papai Noel acerta o presente. Acertar, o encheio, é certinho. Tudo serviu. Atenção, motoristas! Quem possui veículo fabricado antes de 2005, precisa encaminhar a troca do extintor. O prazo para substituição está se esgotando e achar o equipamento não é fácil. Um produto exigido por lei, mas que está em falta no mercado. O extintor de incêndio do tipo ABC passa a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro. Mas os motoristas reclamam da dificuldade de encontrar o equipamento. Eu preciso comprar dois para os meus dois automóveis e as lojas estão desabastecidas. Eu consegui comprar um, que foi o último, e ninguém mais tem. A indústria não está preparada para isso. Eu gostaria de acrescentar que agora temos pela frente uma troca de placas, desnecessária, em minha opinião. E assim se vão trocando os sistemas e sem preparo prévio às trocas. Essas coisas devem ser melhor estruturadas. O governo tem que ter mais responsabilidade e maior contato com toda a indústria vinculada ao setor. Nesta loja em Porto Alegre, só está disponível um novo modelo de extintor para caminhonetes e vans escolares. As duas fábricas que estão habilitadas para fornecer o material, elas estão de férias coletivas. Provavelmente voltarão no início de janeiro. A exigência atinge veículos fabricados antes de 2004, pois os de 2005 em diante já são vendidos com o novo modelo. O extintor ABC é mais completo do que os antigos, pois combate o fogo nas três classes de incêndio. Sólidos combustíveis, líquidos inflamáveis e materiais elétricos. O extintor normal que o pessoal tem ou tinha até 2004, ele tinha necessidade de ser recarregado a cada 12 meses. Então, a cada ano era necessário fazer uma recarga. Se nós considerarmos que o novo extintor tem um prazo de validade de cinco anos e não há necessidade de fazer recarga nesses cinco anos, e o custo dele está entre 60 e 70 reais, nós verificamos o seguinte, no final de cinco anos, o extintor novo teve um custo de 60 ou 70 reais e o outro que era necessário recarregar a cada 12 meses teve um custo de 100 reais. Quem não fizer a substituição pode pagar multa de 127 reais e 69 centavos, além de receber cinco pontos na carteira de habilitação. O governador eleito, José Ivo Sartori, anunciou hoje mais dois nomes de sua equipe. O assessor parlamentar do PMDB, Juvir Costela, será o titular da Secretaria do Turismo do Estado. Já a coordenação de comunicação, cargo ligado diretamente ao gabinete de governo, será ocupada pelo jornalista Kleber Benveniu. Com a definição do Secretariado do Turismo, está completo o primeiro escalão da equipe do governo de Sartori, composto por um total de 19 pastas. O turismo rural também pode ser uma fonte de renda importante para pequenos produtores. Na última reportagem da série sobre a agricultura e a pecuária familiar no Alto Camacuã, vamos conhecer o potencial turístico da região que tem a história ligada à Revolução Farroupilha. Um lugar de beleza em comum, dominado pela imponência de rochas gigantes, e que possibilitou ao Alto Camacuã ser membro da Associação das Montanhas Mundialmente Famosas, entidade apoiada pelo Unesco para a preservação do meio ambiente. Esse grupo de moradores e gestores públicos debate como incrementar o turismo rural. A ideia é fazer parcerias com empresas do setor. É um segmento que tem muito potencial, mas que ainda não teve a atenção que eu diria que o Cordeiro já teve. Talvez a partir de agora ele comece a ter, porque a gente vai fazer um plano de ação, ainda que simples, para 2015. Os moradores concordam que é preciso se valer das normas de gerenciamento para desenvolver o ecoturismo. E o que eles têm a oferecer é o seu modo de vida. Escutar o som dos pássaros, não a buzina dos carros. Tu escutar o berro de uma ovelha, o berro de uma vaca, o canto de um passarinho, e não os gritos de uma cidade grande. O desafio da comunidade é receber bem os viajantes e, ao mesmo tempo, conservar uma riqueza que levou milhões de anos para ser esculpida pela natureza. A preservação da riqueza natural e também histórica do Alto Camacuã é o maior trunfo para promover o turismo. Imagine se nessa cidade, prédios antigos tivessem sido derrubados. Essa é a herança deixada pelos antepassados que participaram, no século XIX, de uma das rebeliões mais longas ocorridas no país, a Revolução Farroupilha. Por dez anos, os grandes fazendeiros desafiaram o império, descontentes com a política de taxação sobre seus produtos. Piratini conserva a arquitetura da época em que foi capital gaúcha. Em 1836, a elite rural instalou nesse prédio o governo da República Rio-Grandense. Nesta sala onde funciona o museu, o general Pento Gonçalves fazia reuniões com seus comandados e definia os rumos da Revolução Farroupilha. O prédio hoje abriga o Museu Barbosa Alessa, folclorista e historiador nascido na região e mantém parte da arquitetura do QG dos Farrapos. Com toda a história que nós temos, um patrimônio histórico, um dos mais belos, acredito que do Estado, nós não vamos conseguir desenvolver se não houver uma integração entre todos. Piratini respira história. Essa guia turística mostra a fachada da casa onde morou Giuseppe Garibaldi, o revolucionário italiano que combateu as tropas imperiais ao lado dos Farrapos. Estar aqui é descobrir a maneira como foi forjada a identidade gaúcha. A gente costuma dizer que aqui em Piratini se pode ouvir o tilintar das esporas dos Farrapos de 35. Então o turismo em Piratini, ele é um turismo de arquitetura, de história, de cultura e tradição. A vontade de tomar as rédeas da história persiste no alto camacuã, mas as armas são outras. E ao contrário do período da Guerra Farrapilha, o comando das decisões pode estar nas mãos dos pequenos produtores, amparados por um projeto de desenvolvimento. Um grupo de produtores que estava à margem de qualquer processo de desenvolvimento e que de repente estão organizados, tem uma estratégia de diferenciação dos seus produtos, que tem uma marca e tem estratégias de comercialização, com domínio inclusive da logística, como é o caso da carne, isso me parece que são indicadores efetivos de desenvolvimento, de transformação. Desenvolvimento é isso, é transformação da realidade social e econômica de forma, dentro do possível, planejada. A comunidade sabe que a caminhada é longa, cheia de percalços, mas o processo de valorizar sua cultura e seu trabalho parece irreversível. Porque a gente era visto como o pequeno produtor, e o pequeno é o pequeno, e hoje o pequeno tem algo que é a nossa natureza, que é algo da preservação. E o ano foi movimentado na área cultural no Rio Grande do Sul. Um dos destaques foi o centenário do compositor Lupicínio Rodrigues. É o que a gente vai mostrar agora na Retrospectiva 2014. No início de março, a grande vencedora do Carnaval de Porto Alegre foi a Escola Imperadores do Samba. O Samba Enredo levou para a avenida os personagens de Luiz Fernando Veríssimo. E no final do mês foram comemorados os 40 anos da TVE e os 25 anos da FM Cultura. E no dia em que completou 25 anos, a Rádio FM Cultura preparou uma programação especial, que foi transmitida diretamente da Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre. No mês de julho, comemorou-se os 190 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Esta maquete é uma réplica da casa onde se instalaram os 39 primeiros imigrantes que chegaram em São Leopoldo no dia 25 de julho de 1824. Era o início de uma longa história de cultura e desenvolvimento que conferiu à cidade o título de berço da colonização alemã no Brasil. E agosto foi o mês de subir a serra para acompanhar a 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O Kikito, de melhor filme de longa metragem brasileiro, vai para a estrada 47 de Vicente Ferraz. Uma grande surpresa, não é tudo encaminhava a que pensássemos que o premiado seria a infância ou a despedida, mas o vencedor é o drama de guerra, a estrada 47 de Vicente Ferraz, estudante formado na Escola de Cuba, Escola Internacional de Santo Antônio de Los Banhos e com elenco brasileiro e internacional. O vencedor do prêmio Aquisição TVE, que será exibido aqui, foi Cioma, o papel da fotografia. Com direção de Eneida Serrano e Karine Emerist, o filme faz uma homenagem ao fotógrafo Cioma Breitman. 2014 também ficou marcado pelo centenário de Lupicínio Rodrigues. Nascido numa noite chuvosa de setembro de 1914, em Porto Alegre, Lupi, como era conhecido, tinha como centro de suas obras as Desventuras Amorosas. Com seu vasto repertório, Lupicínio Rodrigues mostrou ao Brasil o samba com sotaque gaúcho. E em outubro, mais uma vez, a Praça da Alfândega foi o palco principal para a literatura. Nesta 60ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, o patrono foi o escritor Ayrton Ortiz. O balanço da feira, apresentado pela Câmara Rio Grandense do Livro, mostrou uma queda de 5% nas vendas em relação ao ano passado. O Rio Grande do Sul registrou uma média de 61 multas diárias por embriaguez em 2014. O levantamento do Detran inclui motoristas flagrados e que se negaram a fazer o teste do bafômetro, mas apresentavam sinais de consumo de álcool. O índice só é menor que 2012, quando a média foi de 65 autuações por dia. Todos os anos, o Estado multa mais de 20 mil condutores que beberam ao dirigir. O caso mais recente, que ganhou repercussão, aconteceu em Capão da Canoa, no Litoral Norte, nesta quinta-feira. O motorista bateu em uma moto. A motociclista de 19 anos morreu e a carona de 22 anos está hospitalizada. O condutor da caminhonete de 30 anos, preso em flagrante por embriaguez, foi solto hoje pela manhã porque a Justiça não havia sido informada da morte da jovem. O Ministério Público recorreu da decisão e já pediu a prisão preventiva do motorista. O homem foi indiciado pela polícia por homicídio doloso, quando há intenção de matar, além de tentativa de homicídio. E dados do Departamento Estadual de Trânsito mostram que a maioria dos motoristas flagrados com embriaguez, diariamente, é por jovens. Por causa dos danos ao cérebro, especialistas alertam que o consumo exagerado de álcool na adolescência deve ser combatido pela família. Réveillon e férias, período para descansar e se divertir. Para muitos jovens, a diversão está ligada ao consumo de bebidas alcoólicas. Mas esse especialista em comportamento juvenil explica que beber pode provocar danos ao cérebro, principalmente até os 23 anos de idade, quando ele termina de se desenvolver. Por estar em desenvolvimento, ele ainda não desenvolveu as estruturas que são justamente responsáveis para controlar o uso correto do álcool. Aquelas relacionadas com impulsividade, controle da impulsividade, controle do planejamento das coisas. Então, essas áreas não estão prontas. Estão prontas só as áreas de receber o prazer relacionado ao bebê ou ao consumir drogas. Essas estão funcionando desde muito cedo. Então, isso é um cenário muito propício para desenvolver uma dependência química. Se o álcool afeta parte do cérebro responsável pelo autocontrole, por que tanta gente insiste em dirigir depois de beber? A cada 24 minutos, um motorista é flagrado dirigindo embriagado no Rio Grande do Sul, segundo dados do DETRAN. Boa parte desses infratores são jovens, justamente os mais influenciados pelas propagandas de bebidas alcoólicas no rádio e na televisão. Este mês, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que bebidas como vinho e cerveja também devem sofrer incidência da lei que limita no país a publicidade em relação ao horário e conteúdo na mídia. Essa lei que agora vai modificar a lei anterior e restringir um pouco mais a propaganda, ela é muito positiva. Porque no Brasil, a gente tem um clima social de muita aceitação em cima do uso de álcool e de cerveja em particular, em parte proporcionado pelas propagandas. As propagandas, elas visam a dar a ideia de que beber é bom e está relacionado com sucesso, está relacionado com sexualidade. Essa ideia, digamos que deveria estar voltada para os adultos, na sua ideia original de propaganda para adultos, mas os adolescentes e as crianças estão sendo expostos a isso e introjetando essas ideias desde muito cedo. Será que o consumo de álcool vai diminuir entre os jovens quando essa norma começar a vigorar? Eu acho que não é a propaganda que influencia. É a cultura dentro de casa, eu acho. Eu, por exemplo, gosto de cerveja e não é quando eu vejo uma propaganda que eu tenho vontade de tomar. Eu já vou tomar com ou sem propaganda. A pessoa que tem que pensar em não beber e não dirigir depois de beber e tudo mais. Isso é questão de consciência, mas nada a ver com propaganda. Tudo aquilo que é exposto e divulgado na mídia chama atenção e, consequentemente, faz com que haja a procura, o consumo, desperta o interesse por parte dos jovens inconscientemente. Porque a propaganda, o objetivo dela é induzir o consumidor inconscientemente ao consumo e até desenfrenhado. A instabilidade que tomou conta do Estado chegou à região metropolitana esta tarde. Em esteio, a chuva voltou a provocar transtornos no município, que ainda se recupera do temporal do último fim de semana. E a precipitação deve ganhar força em todo o Rio Grande do Sul nos próximos dias. Vamos conferir a previsão para o final de semana. O final de semana será abafado e com chuva em todo o Estado. No sábado, áreas de instabilidade continuam a se formar. Há risco de temporal na região de Porto Alegre, Serra e Campanha. Nas demais áreas, os volumes de precipitação serão menores. Na capital, chove durante todo o dia. Porto Alegre registra a máxima de 30 graus. No litoral norte, a temperatura não varia muito. Faz 23 graus pela manhã em Torres. Manhã parcialmente nublada na fronteira oeste e tarde chuvosa. Mínima de 24 em São Borja. Em Santa Maria, no centro, as marcas ficam entre 21 e 31 graus. Chuva e muitas descargas elétricas também na campanha. Em Bagé, faz 27 graus. No domingo, o tempo segue fechado sobre todo o Rio Grande do Sul. Os maiores volumes de chuva ocorrerão nas regiões do Alto Uruguai, Missões, Depressão Central e Serra. Nessas áreas, a chance de temporal é muito grande. Mínima de 19 em Gramado e máxima de 34 em Santana do Livramento. E mesmo com a previsão de tempo ruim, a expectativa é que o movimento aumente nas estradas gaúchas, que vão para o litoral até amanhã. Segundo a Concepa, que administra a Freeway, a previsão é de 49 mil veículos trafegarem pela rodovia no sentido Porto Alegre-Osório até o final do dia. Para amanhã, a estimativa é de que mais 42 mil veículos circulem em direção às praias. Neste momento, o movimento é intenso na capital, próximo ao acesso à Cachoeirinha, onde passam, em média, 56 veículos por minuto. E para quem vai viajar de ônibus, ainda há passagens para todos os destinos, mas a recomendação é não deixar a compra do bilhete para a última hora. E como ainda muitos gaúchos indo para o litoral, fica um alerta da FEPAM. 17 pontos estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul. No litoral norte, são dois, a Foz do Rio Mampituba, em Torres, e o Balneário da Lagoa do Peixoto, em Osório. Em outras regiões, os veranistas devem evitar o balneário junto ao rio Camacô, em Cristal, a Praia da Capilha, em Rio Grande, e o Balneário de Tapes, na Lagoa dos Patos. E com tanta gente procurando o mar, rios, lagos e lagoas para o seu lazer, o risco de afogamentos aumenta nesta época do ano. Por isso, alguns cuidados são necessários para evitar tragédias. Banho de mar, lagoa e piscina são sempre uma boa pedida nos dias de verão. Mas é também nesse período em que os casos de afogamentos aumentam. Somente ontem, na região metropolitana, foram registrados três casos com vítimas fatais. Tragédias como essas podem ocorrer em qualquer local de banho, segundo o Corpo de Bombeiros. O cuidado tem que ser igual, tanto no mar, quanto nos rios e lagos aqui do nosso Rio Grande do Sul. A água doce, ela engana também. A gente vê o mar e acha que o mar é mais perigoso que os rios e lagos. Os perigos são diferentes, mas eles nos trazem problemas aqui para o banhista. Para evitar afogamentos, alguns cuidados são fundamentais. Não comer antes de entrar na água e não ingerir bebida alcoólica. Conhecer a profundidade do local. Muitas vezes o banhista se aventura em formação ali de fundo do rio, que ele sequer sabe onde é que ele está se metendo. Também não fazer brincadeiras perigosas ali com amigos. Na água. Também é obedecer a sinalização. O Jornal da TVE termina aqui. Novas informações você acompanha na segunda-feira nos nossos noticiários. Nós também voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. E aí O Jornal da TVE termina aqui. E aí O Jornal da TVE termina aqui. O Jornal da TVE termina aqui.